Austrália, dia 12 de maio de 2023, meia-noite e cinco. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do canguru. Vamos lá para dicas, informações e acontecimentos. O que está acontecendo na Austrália hoje aqui? Bora dar uma olhada. Ah, isso muito me interessa. Muito me interessa. Estava num grupo aqui dos motoristas brasileiros, e o pessoal mandou, já não recebi o e-mail, mas o pessoal mandou que o Uber vai aumentar um pouco a taxa fixa, o pagamento fixo para os motoristas. Vai ser quase 10, 9 dólares por corrido mínimo, que muito me interessa. Conforme vocês estão acompanhando nos meus vídeos, falando sobre a minha vida na Austrália, resumo da semana. Enfim, nos meus vlogs, a gente não está com a demanda alta de trabalho, apesar das últimas três semanas terem sido excelentes. Trabalhei até dois sábados, que não acontecia aí nos últimos meses, não aconteceu muito. Na verdade, nessa empresa, eu trabalhei dois sábados nos últimos... nos últimos três, quatro semanas. Mas, ontem eu já peguei folga, segunda eu não sei como que vai ser. Então, eu tenho que já me preparar ali para fazer um trabalho extra, né? Quem sabe o Uber já tem autorização, já tem o carro, já está tudo pronto. É só pegar o carro e fazer. Amanhã eu vou trocar o óleo do carro e tentar encaixar ali um Amazon. Amazon Flex, para quem não sabe, faz a entrega de produtos do Amazon, né? Comparado ali no Correio da Vida. Enfim, tem o vídeo explicando como que funciona, quanto que ganha. Não é o que a gente espera, né? Mas já ajuda se a gente não está trabalhando, né? Não é melhor fazer um pouco do que não fazer nada. Mas vamos dar uma olhada na notícia aí do dia 13 de maio de 2023. Eu não uso o Uber, né? Eu uso como trabalhador, mas tem que pagar o motorista mais, com certeza, né? Cara, quem paga no final ali, só se usar muito, mas vamos dizer que é meio esporádico, usa no final de semana, né? É, um dólar, dois dólares, três dólares a mais, não vai pesar tanto. Porque está tudo caro na Austrália. É, não tem muita opção, né? Uber, temos Uber. Hoje em dia aqui, o Didi. Dedé, Mussum, né? Temos todos os trapalhões. Não, estou brincando. Só o Uber. O Didi, se não me engano, é chinês. Tem o Ola, né? Aí tem o táxi da vida. Também temos aqui. E temos transporte público. Aí são as opções. É a eterna briga, né? Porque 30 dólares, 10 minutos, né? Mas é que nem acontece no Brasil. O pessoal, depois de um tempo, pega o esquema do Uber, acaba não pegando essas corridas rápidas, né? De 5 minutos, 6 minutos. Quer pegar corrida longa, né? Pra fazer aí 40, 50 dólares. Porque ficar pegando corrida também muito curta, lógico. Cada um, cada um, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Mas você acaba pegando... É mais risco de pegar passageiro, né? Problemático, mais risco de problema. É mais fácil de pegar um, demorar ali 40 minutos, meia hora e fazer uma corrida longa do que ficar pegando esses pinga-pinga aí. Ele diz que ele fez as mudanças seguindo o feedback dos carregadores. Ok, eu estou muito feliz. Me too. Me too, pô. É isso. Mas, according to the company, passengers will benefit too, insisting the hike will improve reliability for riders and create more compelling earning opportunities for drivers. So how will forking out extra boost reliability? Well, the idea is that the pay rise will attract more drivers and then Uber can do a better job at matching consumer demand. É, tem dia. Ultimamente não. O que eu acompanho tem mais motorista do que passageiro, né? Fica sobrando aí. Mas tem épocas aí que não tem motorista também, não. Falta muita gente na Austrália, gente. Essa é a verdade. Mas é uma verdade que ninguém quer falar, né? Porque não é tão simples assim também, não. Olha lá. Olha o táxi. Minha news shows taxis are still the most expensive option when surge pricing isn't in play. As soon as there's an opportunity to take advantage of an increase of demand, Uber will jump on that and push up the prices. While the cost may vary, finders' research today found Didi was by... Ah, Didi. Far the cheapest in ride sharing, followed by Uber, Hola, and then taxi. Caraca. Taxi, quase o dobro do Didi. Cara, Didi, né? Uma vez você faz aí a inscrição, você faz o processo pra entrar nessas companhias aí pra fazer, né? Transporte de passageiro, como Uber. Uber, você já faz em todas as outras, né? Normalmente você tem o Didi, aí tem que ter o adesivo, pelo menos de um deles, né? Isso conta na minha experiência. Eu já até pedi pra eles, pedi, veio de graça do Uber, né? Pede lá, fiz o cadastro novamente e tal, atualizei todas as minhas informações. Você pede por e-mail, você recebe o sticker, né? O adesivo do Uber pra colocar no carro, porque se a polícia me para, eu não posso ser parado pela polícia, né? Que em breve, né? Já falei em outro vídeo da multa aí, tô, tô, tá bem ruim pro meu lado, mas ainda posso dirigir legalmente. Se a polícia me para e eu tomo uma multa aí, vai dar ruim pra mim. Vou ficar um tempo aí sem carteira e não é possível viver na Austrália, né? No meu caso, acho que no caso da maioria, sem carteira. Então, você tem que ter o sticker se a polícia te para, você tá com o passageiro, o cara vai confirmar que você tá transportando ele, vai te mostrar lá o app, vai tomar a multa. Então, você tem que ter no mínimo um adesivo de três ou quatro, enfim. Hoje, eu acho que só o Uber de Diolas tem que ter lá no seu carro. Então, eu só tenho do Uber, que já, 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 não preciso de mais nenhum. E, pra você transportar passageiro aqui na Austrália, precisa ter mais de um ano de carteira australiana, não carteira brasileira, nem traduzida, nada. Um ano, no mínimo, de carteira australiana. E, você tendo um ano, você faz todo o processo e você tem que ir no New South Wales Service. Todo vídeo, eu comento um pouco, né? Que a gente vai lá pra resolver questões burocráticas, né? É como se fosse um pouco a tempo aí, o pessoal que mora em São Paulo. Não sei se os outros estados do Brasil tem. É como se fosse um pouco a tempo ali, uma prefeitura, que você vai lá resolver questão de RG. Enfim, então, você tem que informar que você quer transportar passageiro, né? E tem um limite de bebida alcoólica. Aqui é diferente do Brasil. O Brasil, se não me engano, é zero. Aqui é uma taça de vinho. Tem um limite lá mínimo, né? Tanto pra homem quanto pra mulher, que você pode beber e dirigir. Não é o indicado, porque você nunca vai saber, né? Você nunca vai ficar tomando e verificando qual é o seu limite alcoólico, né? E, normalmente, a gente não toma, né? Pouco. Então, o indicado é não tomar quando você dirige, apesar de ter esse limite. Mas, quando você aplica aí pra Uber, pra Didi, e você vai lá pedir lá a autorização no New Software Service, o seu, o teu alcoólico limite pra você é zero, é nenhum. Então, você não pode beber mais, né? Então, eu até iria tirar esse limite pra que, porventura aí, se eu fosse tomar um dia, alguma coisa, uma taça e pudesse dirigir. Mas, como eu vou voltar a fazer Uber, Uber Driver, eu vou deixar esse limite alcoólico na minha carteira. Pra que eu possa trabalhar aí com essas empresas aí, tentar fazer uma grana extra. Mas, olha aí, dá uma olhada aí, né? Pô, no mínimo, o Uber pro táxi, quase 50% a mais aí o valor. 9 News. Tiago Trindade, do canal Tiago On Demand, diretamente da Austrália. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do canguru.